No Versus desta semana, os lançamentos do mês de fevereiro, mês do carnaval e mais. Confira 10 jogos estranhos do Mario, que talvez você nunca tenha visto antes. Neste mês, os gamers têm uma boa leva de lançamentos, com destaque para o jogo de luta Street Fighter V e Far Cry Primal. O último game da mais popular série de pancadaria, Street Fighter V, chegará no dia 16 de fevereiro para PC e PlayStation 4. O game traz velhos conhecidos e uma boa leva de novos lutadores, entre eles Laura, brasileira adepta do jiu-jitsu e da capoeira. Os eventos do quinto Street Fighter prometem conectar o que foi visto em Street Fighter 4 e Street Fighter 3. Com legendas em português, Street Fighter V traz novas mecânicas de combate e gráficos que lembram, de certa forma, a série Street Fighter Alpha. Inicialmente, o jogo terá 16 personagens, 4 deles são inéditos, e deverá receber novos lutadores ao longo do ano. Você poderá comprar esses lutadores através do passe de temporada do game, ou usando créditos ganhos conforme joga. Outro destaque de fevereiro, Far Cry Primal é um jogo de ação em mundo aberto para um jogador. A aventura acontece no ano 10.000 a.C., quando mamíferos gigantescos como mamutes e tigres-dentes de sabre vagavam sobre a terra e os seres humanos davam os primeiros passos no planeta. O jogador controlará Takar, o único sobrevivente de um grupo de caçadores que precisa lutar para permanecer vivo na terra selvagem conhecida como Horus. Ao longo de Primal, o jogador vai conhecer outros personagens, encarar perigos e domar animais selvagens para escapar da extinção. Sem modo multiplayer, Far Cry Primal promete ser uma aventura do mesmo tamanho do último game da franquia de tiro, Far Cry 4. Por fim, em fevereiro, dois games brasileiros são dignos de nota. Primeiro jogo nacional a ser lançado para a PlayStation 4, Kinko Crusher ganhará uma edição para a Xbox One. Já o assustador Pesadelo Regressão é a sequência do jogo de terror feito no Brasil que conquistou o maior youtuber do mundo em 2014. Fevereiro também marca a chegada de duas expansões bacanas. Call of Duty Black Ops 3 recebe seu primeiro pacote de mapas multiplayer intitulado Awakening. O DLC será lançado para a PlayStation 4 no dia 2. PC e Xbox One devem receber a expansão em março. Já a Dying Light The Following promete ser uma expansão considerável para o apocalipse zumbi da Deep Silver. O conteúdo extra inclui uma nova área tão grande quanto o mapa original, novas missões e inimigos e, finalmente, a adição de veículos ao jogo. Veja a seguir os principais lançamentos de fevereiro. Dia 1 Dia 9 Dia 11 Há mais de 30 anos O bigodudo da Nintendo vem divertindo gerações de jogadores desde que surgiu lá no Jurássico Arcade do Donkey Kong. Mario salvou a indústria dos videogames da beira do abismo nos anos 80 e praticamente definiu o gênero jogo de plataforma no mercado. O encanador mais famoso do mundo já apareceu em mais de 200 jogos dos mais variados tipos, desde corridas, tênis e lutas. Claro que os melhores jogos são aqueles produzidos pela Nintendo para os seus sistemas, mas o personagem aparece numa série de jogos alternativos, geralmente desenvolvidos por outras empresas e muitos deles lançados apenas no Japão, não sendo muito conhecidos por aqui. Foi pensando nisso que montamos esse Top 10 jogos desconhecidos do Mario. Mario's Early Years foi uma série de jogos educacionais lançada para o Super Nintendo, especialmente desenvolvida para crianças até 6 anos, com jogos focados no desenvolvimento de habilidades que vão desde a linguagem e digitação até geografia e história. Uma forma de aprender e se divertir ao mesmo tempo. Mario's Time Machine Outro jogo educacional desenvolvido pela The Software Toolworks para Nintendinho, Super Nintendo e PC, em que Mario deve usar uma máquina do tempo para devolver artefatos históricos roubados por Bowser e fazer tudo voltar ao normal respondendo perguntas de história. Excite Bike, Ban Ban Mario Battle Stadium A série de corridas de motocross Excite Bike nasceu em 1984 no Nintendinho e foi um dos primeiros games de Shigeru Miyamoto. Essa versão com Mario e sua turma é a remake do primeiro game do Nintendinho e foi lançada apenas no Japão para o Super Famicom, via Satellaview, acessório para o console que funcionava como um modem via satélite para distribuição de jogos exclusivos. Wrecking Crew 98 Wrecking Crew 98 é uma sequência para Super Nintendo do jogo de quebra-cabeças lançado originalmente para o Nintendinho. O jogador deve destruir os blocos usando um martelo gigante para formar conjuntos iguais em um sistema que lembra o clássico Tetris. Foi lançado apenas no Japão. Super Mario Bros & Friends When I Grow Up Esse jogo foi lançado exclusivamente para o sistema DOS em 1991, desenvolvido pela empresa Electric Crayon. O game é essencialmente um livro de colorir no computador e foi ilustrado por Rick e Crotty, que fazia desenhos voltados para o público infantil e fez trabalhos também para a Atari e a Sega. Mario Clash Mario Clash foi produzido pela Nintendo para o seu infame videogame de realidade virtual, Virtual Boy, um dos maiores fracassos da história da empresa. Ele foi o primeiro jogo tridimensional da série Mario e é bastante inspirado no clássico arcade Mario Bros., que ao invés dos tradicionais longos cenários de rolagem, apresentava fases estáticas. Mario no Fotopi Lançado em 1998 para o Nintendo 64, somente no Japão, ele não era bem um jogo, e sim basicamente um editor de imagens, com fontes, molduras e artes da série Mario. O cartucho trazia dois slots para se colocar cartões e assim fazer transferências de imagens digitais. Algo bem avançado para a época, mas claro, não para os japoneses. Mario Artist Sucessor espiritual de Mario Paint, esse jogo em quatro partes foi lançado para o acessório Nintendo 64DD, usado para expandir a memória do console, e aumentou consideravelmente as opções criativas do seu antecessor, já que permitia trabalhar também com desenhos 3D. Assim como o periférico, o jogo foi um fracasso. Mario & Wario A versão malvada de Mario hoje em dia é bem conhecida pelos gamers, mas não em 1993, quando o recebeu Mario & Wario, lançado apenas no Japão. O jogo foi criado por Satoshi Tajiri, simplesmente o criador da franquia Pokémon. O jogo é bem simples e tem como objetivo levar um Mario, ou Luigi e Peach, que caminha sozinho sem poder enxergar até as saídas do cenário, onde Luigi está esperando, passando por vários obstáculos. O seu diferencial era o uso do mouse do Super Nintendo para controlar uma fadinha, que é o cursor do mouse, para abrir caminho para o bigodudo. Mario's Bombs Away Esse aqui é das antigas. Foi lançado em 1983 para o sistema Game & Watch, que eram joguinhos portáteis bem simples para tela LCD e praticamente eram os reis antes da chegada do Game Boy. Só a Nintendo lançou cerca de 60 títulos desses minigames. Nesse jogo, Mario é um soldado com a missão de levar bombas para suas tropas do outro lado da tela, evitando alguns obstáculos como inimigos nas árvores e o fogo do seu colega fumante. Foi um dos seis jogos feitos para a linha Panorama, que era o modelo mais arrojado. E aí E aí